Boa noite Marcelo Cabo, parabéns pela brilhante vitória e narrando o jogo hoje, né, e a minha cabine fica bem pertinho aqui, né, do senhor e narrava e olhava e lembrei, né, durante a partida sobre... sobre não, lembrei daquela entrevista coletiva após o empate com o Cruzeiro aqui mesmo na Serrinha quando você disse, foi muito feliz que o Goiás fazia uma grande campanha e com isso as equipes estavam estudando mais o Goiás e você precisaria de algumas saídas para que a equipe mantivesse o padrão e hoje a gente viu um Goiás muito disposto, correndo demais o Felipe Bastos marcando muito, o Diego que a gente acostumou a ver como ponteiro depois como lateral hoje, brilhando como volante o Elvis correndo muito também, o Albano entrou, ele que é um meio, entrou como um ponteiro o Nicolas que marca gol hoje foi um garçom o Luan Dias que vinha sendo reserva e entrou e marcou o gol era mais ou menos disso que o senhor falava quando o senhor disse que precisaria de novas saídas para o Goiás ficar bem na competição mais uma vez, muito boa noite, parabéns pela vitória Rodrigo Alves da Rádio CBN É, boa noite Rodrigo, boa noite a todos é, realmente, a gente... a gente vinha com um padrão de jogo, né, usual e os adversários, claro, que estudam a equipe e aí, depois de três resultados negativos a gente precisa criar um artifício, uma nova proposta no segmento da competição e foi o que aconteceu, a gente trouxe o Diego para volante, entramos com o Luan e o mais importante, Rodrigo, foi a gente depois de uma maratona de jogos aí, quatro jogos e nove dias talvez a gente estava aí, esse grupo que vem jogando 12 dias sem treinamento e sem uma recuperação plena então, o mais importante é que a gente teve aí o tempo plausível uma recuperação para que a gente pudesse oxigenar novamente esse grupo aí eles deram a resposta hoje fisicamente e aí, duas sessões de treinamentos que eu tive, né na quarta e na quinta e na sexta deu para a gente trabalhar a equipe taticamente e eles conseguiram colocar em prática o que a gente trabalhou esses dois dias que aí a equipe volta a evoluir com treinamento então, isso foi muito importante mas, total mérito dos jogadores, né foi uma semana, a gente soube que foi uma semana difícil uma semana de uma sequência de três derrotas estava todo mundo muito chateado e ferido mas é o que eu falo futebol, você tem que ter a arte da resiliência tem que ter muita sabedoria como eu falo sempre, quando perde o trabalho não está todo errado também como vencemos hoje não está tudo certo temos coisa para corrigir e evoluir Marcelo, pegando o seu gancho aí sobre a maratona de jogos aí eu lembro, por mais que eu sou setorista do Goiás o Rodrigo também é setorista do Goiás e aí no noticiário Nós, no dia a dia a gente ressalta isso, né questão do desgaste a maratona de jogos aí vem você em coletiva você fala sobre esse assunto o jogador também expõe isso em coletiva vem o presidente Paulo Rogério Pinheiro na sua rede social também expõe esse assunto em coletiva ou perdão, na rede social dele a questão da maratona de jogos o desgaste dos atletas, enfim mas mesmo assim, às vezes as pessoas não ouvem e interpretam da forma que querem interpretar e aí eu vou pegar esse gancho após a derrota para o Vasco da Gama pressão de parte da imprensa dos críticos pedindo a sua demissão junto à direção do Goiás da torcida parte da torcida exigindo a sua demissão junto à direção do Goiás e aí o que a direção do Goiás fez? pelo contrário foi para o dia a dia o Arlen Menezes com você o Edmil Pinheiro com você com os atletas o Paulo Rogério Pinheiro com você com os atletas enfim aí damos a informação que existe a chance de você escalar o Elvis e Luan Dias no time e essa informação do Luan Dias boa parte dos críticos criticando da torcida criticando aí vem o jogo o Luan Dias faz dois gols dos três gols do Goiás enfim em cima de tudo que eu coloquei eu só queria uma coisa como é que foi a semana emocional do técnico Marcelo Cabo mediante todo esse cenário que eu acabei de colocar aqui Marcelo parabéns pela vitória pelos 3 a 0 aqui é o André Rodrigues das esferas de esporte da Bandeirantes 820 boa noite amigo boa noite André a semana do Marcelo Cabo é uma semana como outras semanas é uma semana de tranquilidade para o trabalho eu quero eu quero agradecer a diretoria do Goiás o presidente o seu Aile o Edminho todo isso o Arley toda a diretoria que proporcionou uma semana espetacular tivemos a presença do presidente a semana toda lá no centro de treinamento do Edminho mas para sentar para planejar para planejar o segmento e eles vieram trazer confiança não só no meu trabalho como no grupo entendeu e a gente sabe André a gente a gente entende como profissional eu entendo e eu respeito todas as críticas esse é o papel da torcida quando perde está chateada criticar é o papel da imprensa quando a gente está está com resultado ruim de cobrança até o pedido da minha saída mas eu tenho convicção no meu trabalho eu não desaprendi a ser treinador e é esses momentos difíceis que a gente que a gente vê quem é quem quem a gente vê quem é quem e isso só serviu para que a gente pudesse internamente se unir mais se abraçar mais se fortalecer mais e a gente não adianta a gente ficar dando resposta com falácias a gente tem que dar resposta dentro do campo como foi feito hoje então a gente fez uma semana muito boa uma semana extraordinária eu fico feliz em poder voltar a vencer a importância de voltar a vencer e provavelmente talvez a gente voltar ao G4 nós hoje vencemos e convencemos nós tivemos resultado e performance mas a semana do Marcelo Cabo é uma semana de quem já é treinador há 21 anos tem duas copas do mundo eu como treinador de 2016 para cá eu tenho dois acessos quatro títulos estaduais já ganhei já perdi já fui campeão já fui demitido isso tudo vai te trazendo um know-how um calo para estar super bem preparado para dirigir uma equipe do tamanho do Goiás e ser cobrado por quem tem que ser cobrado então é resiliência tranquilidade e uma coisa importante André convicção ter convicção naquilo que a gente está fazendo no nosso trabalho talvez se hoje tivesse um resultado adverso a gente também não seria os piores do mundo como vencemos hoje também não somos os melhores do mundo temos dez finais pela frente e temos que trabalhar essas dez finais para alcançar a nossa meta Marcelo às vezes é difícil para o técnico falar individualmente mas eu queria muito que você falasse sobre dois jogadores o Arthur para mim fez a melhor partida dele com a camisa do Goiás bem na marcação firme como não tínhamos visto ainda e o Luan Dias como é que foi a escolha do Luan Dias quando você perde seus dois volantes tem problemas ali para escolher um substituto por que o Luan Dias é Charles é aí que que aparece o treinador você tem que você tem que criar mecanismo quando você está com dificuldade então foi foi a a convicção de de dar continuidade ao Arthur a gente conversou bastante nós fizemos dois dias de trabalho táticos muito intenso eu acho que a equipe hoje foi muito bem postada tanto para para defender quanto para atacar a equipe teve mais perna para poder fazer uma marcação alta nossos dois primeiros gols foram de uma marcação pressão que a gente trabalhou bastante para que a gente não perdesse a intensidade mesmo com o calor e o jogo às quatro horas e o que eu mais gostei que a gente voltou para o segundo tempo tão bem como jogamos o primeiro tempo o placar poderia ter sido até mais elástico pelo que a equipe produziu eu acho que a equipe hoje fez uma grande partida então a questão do Arthur foi essa foi a convicção do que ele vem respondendo nos treinamentos e eu vou falar aqui uma particularidade do Luan quando o Elton chegou eu fui fazer um trabalho tático com 20 jogadores e o Luan não participou porque ele já está comigo há muito tempo então ele está muito bem inserido na parte tática da equipe eu precisava da sequência na parte tática para o Elton porque ele estava chegando e aí ele não participou dos primeiros 20 minutos dos primeiros 20 jogadores e aí a gente ele calado trabalhou no outro grupo depois ele veio e foi inserido o Luan às vezes não entra o Luan às vezes usa pouco mas sabe por que o Luan fez uma grande partida hoje? porque ele é muito profissional ele treina igual a todos os dias quando está no time titular quando está no time B ou às vezes nem quando trabalha durante os 20 que eu levo para uma parte tática e eu sabia eu sabia do que ele vem produzindo nos treinamentos me deu a confiança e a segurança para colocá-lo em campo e ele fazer essa brilhante partida eu acho que a gente ganha uma boa peça para a sequência da competição